Pessoal, vamos falar sobre a decisão do Alexandre de Moraes de proibir determinado assunto na rede. Ele proibiu que se toque no assunto da ligação do PT ao PCC e ao assassinato do Celso Daniel. Não se pode falar sobre isso. Censura prévia, inconstitucional no meu ponto de vista. Mas pior que isso, não apenas é inconstitucional essa decisão do Alexandre de Moraes, como também é inútil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por João Marcelo, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a semana começou quente. Alexandre de Moraes publicou agora cedo uma decisão em que ele proíbe várias pessoas. Ele lista um grande número de blogs, canais no YouTube, canais no Getter, um monte de pessoas. Flávio Bolsonaro, Carlos Zambelli, Hélio Lopes, Ottoni de Paula e coisa e tal. Um monte de nomes ele determina eliminar para tirarem o conteúdo imediatamente, o conteúdo em questão. Essa decisão não é a decisão final dele. A decisão final ele pode até multar essas pessoas em até 10 mil reais por propaganda eleitoral antecipada negativa. Mas, por hora, o que ele determinou foi eliminar. Eliminar diz que é para tirar do ar esse tipo de propaganda. E eu vou dar uma olhada, eu estou com a decisão aqui, eu vou dar uma olhada nela com vocês, o que exatamente ele falou. Porque, por exemplo, uma coisa que ele não falou é que é obrigado a pagar postagens que ligam Lula ao PT e o PCC. Não, isso não está na decisão dele, não. A decisão dele diz que não pode fazer a ligação de Lula, PT e PCC com o caso Celso Daniel. Ou seja, especificamente no que envolve a morte do ex-prefeito lá ao Celso Daniel. Então, isso é o ponto da decisão dele. O que o jornalista entendeu aqui é que também tem que proibir a ligação entre Lula e o PT ao PCC. O que seria um absurdo. Porque, no caso, a gente tem, no mínimo, um depoimento já público, que é o depoimento do Marcos Valério, que é um delator aceito pelo STF. O próprio STF já validou a delação do Marcos Valério, em que ele faz exatamente essa acusação, a ligação do PT com o PCC. De novo, ninguém está falando aqui em termos de certeza, porque certeza ninguém tem. Mas que existe essa delação e que existe essa possibilidade, isso é factual. O que ele está falando na decisão dele é que, entre isso, entre o PT, PCC e o caso Celso Daniel, é que não pode haver nenhuma ligação. Por quê? Porque o caso Celso Daniel já foi transitado em julgado, já houve a investigação, já se concluiu a investigação. Então, em tese, para a justiça não resta nenhuma ligação comprovada nos meios processuais. Então, não se pode fazer essa afirmação referente ao Celso Daniel. Eu, de novo, acho isso impossível, porque eu posso ter opinião de que está errado, de que esse julgamento foi errado e que havia evidências lá. Eu confesso para vocês que eu nunca estudei muito a fundo esse julgamento do Celso Daniel, mas é de conhecimento comum que tem um monte de informações estranhas ali, um monte de morte, de testemunha, um monte de coisa envolvendo essa morte que realmente é algo que, no mínimo, a gente fica com a pulga atrás da orelha, a gente fica encucado com que diabo que aconteceu ali. Mas, enfim, vamos dar uma olhada na decisão dele, porque é uma decisão que também tem outros tipos de repercussão. Como eu já falei para vocês, eu, a partir do dia 1º de agosto, vou passar a tratar de política exclusivamente no meu canal lá no Rumble. E, veja, um dos motivos é porque eu temo o aumento da repressão contra a informação livre aqui no YouTube e em outras plataformas. Eu não tenho medo do Alexandre de Moraes. Xandão, quiser mandar a PF aqui, estou esperando. Tomo café cedo mesmo, acordo 5h30 todo dia para fazer a pauta aqui do jornal, quando der 6h, já pode bater ele em casa, que já estou acordado aqui. O meu problema aqui, eu me garanto, eu sou advogado, vocês sabem, né? Eu me garanto com essa história aqui, porque ele está errado nessa decisão dele. Agora, o meu medo é que eu não quero prejudicar meus parceiros. Então, eu sei que o YouTube tem uma série de anunciantes, e isso pode causar uma imagem ruim para o YouTube. Então, eu, para evitar esse tipo de confusão, eu não vou botar as coisas aqui no YouTube. O Rumble também é um parceiro, também é importante, também tem anunciantes, mas justamente por ser uma plataforma com menos visibilidade, tende a ter problemas menores no final das contas. Da mesma forma, o Odyssey. Então, daí a minha escolha de mover o meu conteúdo lá para o Opinion Free Market, lá no Rumble e no Odyssey. Algumas pessoas criaram o canal Opinion Free Market aqui no YouTube. Não fui eu, eu não tenho nada a ver com isso. O meu canal Opinion Free Market é só lá no Rumble e no Odyssey. Mas vamos entender a decisão que ele tomou aqui, porque é um absurdo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, aqui está a decisão, a íntegra dela. E aí ele coloca aqui que foi uma representação por propaganda eleitoral irregular, com pedido de eliminar, ajuizada pelo PT, em face de Ottoni de Paula, que é o deputado federal, Jornal Cidade Online, José Pinheiro Tolentino Filho, que é também Jornal Cidade Online. Enfim, listou aqui um monte de gente aqui, vai até, olha só, pessoas responsáveis pelo perfil ZAC Brasil, da plataforma Getia e coisa e tal. Enfim, listou 16 pessoas que ele queria impor essa multa. E qual que é a ideia aqui? Se isso aqui, no final, for considerado mesmo propaganda eleitoral irregular, essas pessoas terão que pagar uma multa, que pode ir até 10 mil reais. Mas isso ainda vai ser decidido mais adiante. Eu não duvido nada que nesse primeiro confronto eles nem botem multa muito alto, mas você pode ter certeza que esse pessoal não está de brincadeira. Isso, essas multas vão aumentando ao longo do tempo. Então, esse pessoal pode realmente pagar. Por esse motivo também, eu vou apagar as medidas, as notícias que eu mencionei esse tipo de ligação aqui no meu canal. Elas todas continuam no Rumble e no Odyssey. O meu canal também é replicado no Rumble e no Odyssey, então vocês continuam tendo a notícia lá. Novamente, já expliquei o motivo, vou retirar as notícias aqui do YouTube nesse sentido. Bom, então, a primeira coisa mais engraçada é isso, você não pode falar a ligação sobre o PT com o PCC, com o Celso Daniel, mas você pode falar o seguinte, olha só, o Alexandre de Moraes proibiu falar sobre a ligação do PT com o PCC e com o Celso Daniel, viu? Olha só, hein? Proibiu a gente falar disso, hein? Cuidado, hein? Então, enfim, é o tipo da coisa que eu falo, esse tipo de proibição na era da internet não tem lógica nenhuma. Mas antes de a gente conversar esse assunto, vamos ver primeiro aqui. E daí eles falam, eles alegam na síntese que o evidente propósito de desincentivar os cidadãos brasileiros a votar no ex-presidente Lula, eles falam sobre essa ligação do primeiro comando da capital e o sequestro do prefeito Celso Daniel, utilizando como fundamento a delação premiada do publicitário Celso Marcos Valério, que se encontra sob sigilo. E do outro lado também tem uma, parece que tem um vídeo em que o Lula aparece comparando o pobre com o papel higiênico, que usa durante as eleições e depois descarta. Olha que coisa bacana, eu não sabia desse vídeo. Eu vou procurar esse vídeo pra ver como é que é, né? Isso é um outro problema com esse tipo de ação, tá? Eu não sabia desse vídeo do Lula comparando o pobre com o papel higiênico. Eu vou dar uma pesquisada. Pessoal, não vejam o vídeo, porque o Alexandre não gosta de vocês verem o vídeo do Lula comparando o pobre com o papel higiênico, hein? E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto extremamente importante. Olha o fundamento que ele coloca aqui, ó. A montagem em que o Lula diz que pobre é igual papel higiênico, e de fato o Lula diz isso, tem a voz, ele tem gravação disso, foi classificada por agências verificadoras de notícias como falso. Ou seja, na verdade, o que eles falaram é que isso tirou de contexto o que o Lula estava falando ali. Tirou de contexto é o seguinte, né? É porque o Lula estava falando isso no contexto de alguma coisa, mas que ele falou, ele falou. A verdade é essa. Então, pode até ser que mude o significado, o contexto completo da coisa. Mas você sabe como é que funcionam essas agências de fato, né? Se for a favor da esquerda, se for o pessoal da esquerda, eles vão exigir todo o contexto do mundo e coisa e tal. Se for alguma coisa da direita, qualquer coisa vale. Não, falou isso mesmo, é um absurdo e coisa e tal. Para vocês verem. Então, o ponto central que eu estou colocando aqui é, olha o problema, estão usando agências de fato como embasamento para a decisão do tribunal, né? Isso é um problema. Também tem outro aqui que o vídeo associava o PT ao fascismo e ao nazismo. Eu não conheço esse vídeo. Também, uma boa, vou dar uma procurada. De repente tem alguma coisa interessante, né? Aí o que que decide? Olha a decisão do Alexandre de Moraes, né? Primeiro ele passa páginas e mais páginas falando bem da liberdade de expressão. Não porque a Corte Europeia dos Direitos Humanos garante a liberdade de expressão e o Congresso americano fala bem da liberdade de expressão e tem que ter liberdade de expressão e coisa e tal. Enfim, vai falando tudo a favor da liberdade de expressão. Até que chega aqui, ó. Aí chega aqui, ele fala assim, ó. Esse aqui é o argumento dele. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia e coisa e tal. Mas ele tirou isso, né? Assim, primeiro, é lógico que liberdade de expressão não é essas coisas, né? Agora, o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que você usar a liberdade de expressão, você tá atingindo esse tipo de coisa? Não. As pessoas, quando falam, elas apenas exprimem a opinião delas. Elas não estão atacando a democracia, não estão agredindo ninguém. Elas estão mencionando, extravasando a opinião delas. Aí o que que ele coloca aqui? Depois de ficar três páginas, três ou quatro páginas, elogiando a liberdade de expressão, ele coloca assim, ó. A Constituição Federal não permite aos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores a propagação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático. E aí eu já me peguei numa coisa aqui. Eu não lembro de ter visto discurso de ódio em nenhum ponto da Constituição brasileira. Nem essa ideia de que você não pode divulgar ou não pode falar opiniões contrárias ao Estado Democrático de Direito. Aliás, isso é a grande vantagem do Estado Democrático de Direito. É a única estrutura, a democracia, em tese, em que você pode criticar o próprio instituto. Se você está numa ditadura, um cara lá na China não pode criticar o Xi Jinping, um cara que está na Rússia não pode criticar o Putin. Mas numa democracia, em tese, você pode criticar a própria democracia. Não tem nada de errado nisso. É um preceito de democracia o direito dos cidadãos criticarem a própria democracia. Mas aí o pior é o seguinte, é que ele bota como argumento aqui, ó. Constituição Federal, artigo 15, 44, artigo 34, 3 e 4. Eu falei, que diabo tem a ver isso? Eu fui procurar, porque de repente a Constituição mudou nesse meio tempo, né? Mas não, se você vier aqui, ó. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Mas peraí, as pessoas falarem contra isso é diferente de grupo armado contra. O que a Constituição proíbe é que você monte uma milícia para atacar o Estado. E não é isso. O que você tem ali são pessoas falando a opinião delas. Aliás, talvez você teria isso do outro lado, né? Porque em tese o PCC, mas eu não posso falar isso. Manchini Moraes proibiu de falar isso. Mas enfim, o que a Constituição diz que é crime inafiançável e imprescritível é a ação de grupos armados, civis ou militares. Não a opinião, não falar alguma coisa contra o Estado Democrático. Outra coisa que ele coloca aqui é artigo 34, 3 e 4. E aí eu achei mais estranho ainda. O que é o artigo 34? A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, por termo, a grave comprometimento da ordem pública e garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a União poderia, em tese, intervir no Estado nesses casos. Ou seja, ele poderia intervir no caso de comprometimento da ordem pública e do livre exercício de poderes das unidades da federação. Mas isso é a União. Ele está no Judiciário. O que ele está querendo dizer com essa história? Que loucura é isso aqui? Não faz sentido nenhum esse tipo de argumentação que ele colocou aqui. E realmente, porque não existe discurso de ódio em lugar nenhum do ordenamento jurídico brasileiro. Não há nenhum lugar que determine isso. E daí tem aqui também, ele coloca aqui, tampouco a realização de manifestações nas redes sociais, através de entrevistas e coisa e tal, sem distinção das cláusulas, visando o rompimento do Estado de Direito com a extinção de cláusulas pétreas constitucionais, de separação dos poderes. E aí ele cita as cláusulas pétreas aqui, mas também não tem nada disso na Constituição. Não tem nenhuma proibição. Ao contrário, o bem da democracia é justamente o fato de que você pode deixar as pessoas se manifestarem. Não há nada de errado nas pessoas se manifestarem contra a democracia, inclusive contra cláusulas pétreas. Eu posso achar que uma cláusula pétrea está errada? Por que não posso? Ah, só porque a cláusula pétrea é aquela que não pode ser mudada na Constituição. Mas e aí, tem o tempo todo o pessoal falando sobre nova constituinte, o próprio Lula falou, a Dilma falou, se você fala como constituinte, você automaticamente está invalidando as cláusulas pétreas. Então, no Brasil é proibido falar sobre nova Constituição, é isso? Esse é o entendimento que você tem daqui. Então, repara que essa decisão do Alexandre de Moraes é calcada em absolutamente nada. É calcada nesses gritos que ele deu aqui na decisão dele, nessas frases de efeito, frases políticas. Não, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Cadê? Qual o artigo que tem isso na Constituição, Alexandre de Moraes? Onde é que está isso na Constituição? Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia e das instituições e da dignidade e honra alheias e coisa e tal. É, não, não é, mas e daí? Onde é que está isso na Constituição? Onde é que você pegou esse negócio no que foi feito aqui? Enfim, no final das contas ele chega aqui, ele dá a eliminar, então ele não decidiu ainda o mérito da questão, mas ele dá a eliminar obrigando essas pessoas a retirarem essas notícias do YouTube, de onde é que estejam, de qualquer rede social em que elas estejam. Então ele fala aqui, olha só, ilações sobre o envolvimento entre o grupo criminoso, o primeiro comando da capital, o PT e o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Aí ele fundamenta em algum lugar aqui que o Celso Daniel, aqui ó, se trata de caso encerrado perante o poder judiciário com os responsáveis devidamente processados e julgados. Ou seja, nesse caso, ligar com o Celso Daniel é o que ele está considerando que é a fake news problemática aqui. Ligar o PT ao PCC, delação do Marcos Valério está em segredo, não deveria ter sido divulgada, mas o fato é que foi, como tantas outras, e é uma delação que a gente sabe, ela foi até homologada pelo STF. Então, assim, que existe essa possibilidade, existe. Por que as pessoas não poderiam falar sobre isso? E ele não fala que não pode falar sobre isso. Ligação do PT com o PCC, ok. Daí com o Celso Daniel é que não pode. Esse é o entendimento que ele está fazendo aqui, né? E daí, no final, ele conclui definindo o eliminar, que determina que tal, os representantes do canal YouTube, Jornal da Cidade, coisa e tal, faz a lista disso aqui, a remoção imediata, sob pena de multa diária de 10 mil reais, encontradas nas URLs abaixo. Então, ele lista aqui as URLs que devem ser retiradas e coisa e tal. Mas, veja, no final das contas, ele ainda vai julgar o mérito disso daqui, mas já cedeu a eliminar e a gente sabe qual vai ser a decisão de mérito, né? Então, essa decisão serve como um aviso pro pessoal, a coisa vai ficar mais complicada daqui pra frente. Isso era esperado, eu já tinha falando pra vocês, essa coisa toda vai complicar muito daqui pra frente. E, no final das contas, o problema é aquele que a gente já sabe. Essa decisão dele aqui é totalmente inconstitucional. Mas, e aí? Quem é que vai fazer? Quem vai fazer o quê? O cara é do STF. Ele vai dizer que a constituição dele é constitucional e você não vai ter o que fazer. E o pessoal que não obedecer isso daqui vai acabar sendo multado e vai acabar perdendo dinheiro. Isso porque é agora, é o início. Calma, entre agora e eleição, meu amigo, você acha que não vai piorar? Vai piorar e vai piorar muito. Enfim, vamos em frente. Isso não é um problema porque, no final das contas, o grande ponto desse pessoal é que eles não entendem como é que funciona a informação descentralizada e distribuída. Eles acham que eles calando esses grupos aqui, essas pessoas aqui, as pessoas não vão falar sobre a ligação do PT com o PCC, com o Celso Daniel e coisa e tal. Não. Agora que eles trouxeram esse assunto mais à tona ainda. E o negócio do Lula comparar com o papel higiênico, o pobre com o papel higiênico, agora que esse negócio vai bombar nas redes aí e vai bombar num monte de canais, com um monte de gente transmitindo isso. E pronto, meu amigo, não tem jeito. Esse pessoal entende errado a internet. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.